E aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e, galera, hoje eu tô aqui no Tower e eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, como é que faz pra conseguir ganhar tudo grátis aqui. Eu estou aqui junto com a Gabi. Oi! E você viu aí, Gabi, que dá pra conseguir ganhar grátis? Eu vi, só que eu não sei como que faz isso. Hum, eu vou estar falando aqui pra vocês. Mas antes, eu tenho aqui um desafio. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali, tá vendo? Beleza! 3, 2, 1, valendo, galera! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Pronto, já estou aqui. Beleza! É, tudo bem. Eu estava ali, né? Mas beleza, já vou mostrar pra vocês como é que faz pra conseguir. E, Gabi, eu tenho aqui um desafio. Ó, nós temos 3 chances pra conseguir chegar lá no final. Será que nós conseguem? É, eu acho que sim. Hum, sério que você é tão boa nesse mapa? Eu acho que eu consigo e você não. É, eu também acho que eu não consigo não. Mas beleza, ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vou conseguir, hein? Beleza. Vai conseguir, caiu aqui já. Calma, estou chegando. Opa, tem que ir bem devagar. Mas aqui na frente, ó, tem um negócio que vem, tá vendo? Tem que ser rápido. Corre, sai! Estou chegando. Não, 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 nem sei. Ué! Não, esse primeiro aqui é difícil. Você morreu? Morri, é muito difícil aqui. É, eu tenho que ir bem devagar mesmo. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. É difícil aqui, ó. Porque se você subir muito, o negócio vem. Se você não subir, vem do mesmo jeito. Sim. Aí não tem jeito. Calma. É, eu acho que de três chances já acabou tudo. Mas tudo bem. Calma. Aí, eu acho que eu vou conseguir passar aqui, hein? Aí, consegui. Calma. Não, beleza. Calma. Consegui passar uma, mas tem outra aqui. Rápido! Não! Calma, calma. Aí, consegui passar, hein? Conseguiu passar aqui? Consegui, consegui. Estou aqui já, na segunda fase. Ah, estou vendo. Estou vendo, beleza. Estou chegando, calma. Estou chegando, calma. Estou chegando. Eu estou aqui no começo, mas estou chegando. Aí, vim para a terceira já. Rápido, consegui. Conseguiu, conseguiu? Aí, eu tenho que pular daqui, lá no outro lado, é? É, cuidado, vai devagar. Consegui. Calma. Aí, eu tenho que pular de novo, só que ele é difícil. Ah, eu caí. Calma, eu vou conseguir, hein? Corre. Não, não. Calma. Espera. Aqui, ó. Vai. Não! Não. Beleza. Calma. Beleza. É o momento certo para você passar. Consegui, ó. Estou aqui em cima já. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, aqui é muito rápido. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui de novo. Ai, socorro. Estou rodando aqui. Nossa, sabe aquele que você começa a rodar? Aham. Aqui, passei. Não, eu... Ai, você caiu. Eu pulei, mas não... Ah, não. Isso daqui não é tão difícil, não é? É só esperar um tempo certo, aí consegue passar. Aí, eu já passei. Ai, mentira. Errei o pulo. Que isso? É muito difícil. Calma, deixa eu ir de novo que agora eu vou conseguir. Pra cá, beleza. Socorro. Corre! Não. Não. Acho que não está dando muito certo, não. Não está dando muito certo, não. Mas, beleza. Ó, a última vez. A última vez, se eu não conseguir aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Tá bom, tá bom. Calma. Deixa eu ver. Ai, calma. Ai, consegui passar aqui primeiro. É, eu não. É muito difícil. Mas, beleza. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vem cá, vem cá. Você está aqui? Estou aqui, estou aqui. Beleza, ó. Para conseguir grátis, é muito fácil. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que você vai conseguir ganhar tudo grátis. Ó, você vai ali no chat, aí você digita. Barra free member. Free member. Calma aí, deixa eu ver que é desse jeito aqui que eu estou escrevendo mesmo. É, é. Deixa eu ver, calma. Ah, deixa eu mostrar que eu não tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, beleza. Você conseguiu? Ainda não, Bial. Não, não. É, ainda não conseguiu. É, eu coloquei, mas não consegui não. Ué, calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ver que eu não tenho. E tem como comprar aqui com Robux, né? Mas, beleza. Como é que você fez? Você fez barra, free... É, member. Ué, calma aí, deixa eu ver. Free member. É, o meu aqui, eu acho que... Como é que eu sei quando foi? Eu vou em efeito. Ah, beleza, ó, consegui. Conseguiu? Ah, então, peraí, deve que eu consegui também. É, só eu sei lá em efeitos, que aí já vai mostrar, ó. Membro, olha isso. Ganhei o member, que é o membro. Ó, ganhei também uma coroa flutuante, ganhei uma outra coroa. E por que que eu falei que é tudo grátis? Porque vocês podem ver que a gente consegue ganhar 500 pontos, tá vendo? E é com esses pontos que conseguimos comprar as coisas que era pra ser de Robux, que tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo isso daqui, galera. Aí tem como conseguir tudo grátis. Eu não acredito. É, eu consegui. Eu consegui também, ó. Conseguiu? Deixa eu ver. Consegui, consegui. Aqui, ó. A coroinha aqui. É, olha isso. Bem legal. Agora, por que que isso tá acontecendo, eu não sei. É, bem estranho, né? Mas é bem legal. Ah, mas é bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria que todo mapa fosse assim, tivesse isso daí, né? Isso é muito legal. Olha isso. Mas calma. Ah, o tempo tá acabando. Vamos ver qual mapa que vai ser e aí vamos ver se a gente consegue completar o mapa, né? É. Deixa eu ver. Beleza. Vai, Biel. Passa aí que dá tempo. Vou passar, hein? Sou rápido. Tô chegando. Passa aí que dá tempo. Vai que dá tempo. Corre. Você consegue. Não. Ou não. Ou não. Deixa eu ver. Ah, eu acho que a primeira fase todo mundo vai conseguir passar. Sabe por que eu não consigo, assim, passar algumas fases? Porque aqui tem que ir devagar. Não pode ir rápido. Eu quero ir rápido, correndo. Aí, ó. Já caiu lá embaixo. Não, ó. Por quê? Porque eu tento ir todo rápido. Tem que ir devagar. Vamos ver se devagar eu consigo aqui, ó. Beleza. Aí, eu passei. Acabei de passar aqui. Calma. É. Já caí de novo. Mas tudo bem. Ah, você conseguiu já? Já. Tô na segunda já. A segunda também é fácil. Beleza. Eu vou ir devagar aqui, ó. Pra mim conseguir passar essa fase. Esse mapa aqui. Beleza. Tem que vir aqui, ó. Pronto. Aí, aqui. Beleza. E continua aqui. E aqui também. E aqui. Beleza. Aí. Consegui. Agora você tem que ir bem devagar. Nossa. Esse daqui é meio difícil. Eu tenho que pular isso daqui? Não, deixa eu ver. Você tem que achar o lugar certo pra sair de cantinho. Ah, beleza. Consegui. Senão você cai. Calma. Tudo bem. Não, não cai. Eu não caio não, Bial. Não caio não. Eu acredito nisso. Não caí, ó. Tô aqui bem de boas ainda. Conseguindo. Foi, foi? Tô chegando. Ou não. Ah lá. Tem alguém que já vai conseguir ganhar. Tá vendo, ó? Deixa eu ver. Eu tô na fase verde já. Tem alguém lá na fase roxa. Vai que dá tempo, Bial. Vai que dá tempo. Beleza. Acho que eu tenho que... Calma. Ó, vou conseguir agora, hein? Não vou cair. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Aqui. Beleza. Tô conseguindo. E caí. Ah, eu acho que eu vou conseguir passar, hein? É tudo fácil isso daqui ou não? É, Zé. Tá fácil. Essa aí tá bem fácil mesmo. As outras de cima. Deixa eu ver. Tô chegando, eu acho. É só você pular e andar. Pular e andar. Hum. Deixa eu ver por ali, ó. Calma. Eu nem vi pra onde é que eu fui ali, mas tudo bem. Ah, eu tô na última fase já, Bial. Que isso? Eu tô aqui na segunda ainda, mas tudo bem. Deixa eu ver. Tô conseguindo. Não, não tô conseguindo, não. Se eu falar que eu tô conseguindo, eu não consigo. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Ah, eu cheguei aqui em cima. Cheguei aqui em cima. Sabe o que que deveria ter aqui? O que é? Checkpoint. Mas não pra comprar, porque eu não quero gastar meus negócios que eu ganharia, não. Ah, mas aí ia ficar muito fácil. É, é verdade. Agora que eu consigo ganhar mesmo. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Nem se eu saísse voando aqui eu conseguia. 16. Eu acelerar 16 já. Não, eu acho que esse daqui eu ia conseguir, hein. Que agora não tem mais jeito, não. Aí, já acabou e voltou outro. Deixa eu ver qual que é esse mapa. Deixa eu ver se esse daqui tá fácil também ou não. Ah, eu acho que a primeira tá fácil. Calma. Ah, esse daqui é fácil, beleza. Agora os outros eu já não sei. Só não sei pra onde é que eu tenho que ir, mas tá fácil. É pra cá, ó. Se o fácil... Nossa, caiu, Biel. Se o fácil eu já não consigo, imagina o difícil. Era só ir pra aquele lado. O que que tá acontecendo aqui? Ah, é que eu fui pro lado errado ali, ó. É. Consegui. Beleza. Eu caí. Morro. Ah, não. Fui pro lado errado de novo. Aí se eu pular ali não vai dar certo. Ah, mas beleza, beleza. Mas galera, eu queria mesmo era mostrar aí pra vocês, né. Como é que faz pra conseguir ganhar tudo grátis aqui. Vocês viram aí. É bem fácil mesmo e eu achei muito bom. E eu acho que deveria ter isso aí em outros mapas, né. É verdade. Mas beleza, galera. Galera, e também não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Toda vez que vocês forem comprar Robux, não esquece de utilizar o meu StarCode. E meu StarCode é Biel, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.